E aí pessoal, dia 20 aqui de abril de 2012 na FAP.com, da companhia do meu amigão Maxo, que vai mandar o Leonardo Gonçalves inédito pra gente. Cheguei Max! E aí, tudo bem gente? É isso aí, é o pedido do Nathan, vou mandar um pedacinho pra vocês, eu acho que ele vai me ajudar também, né Nathan? Espero sim, mas tá bom, vamos lá então. Três, dois, um, Senhor, quero me entregar, nos seus caminhos quero andar e segurar a tua mão E receber o teu perdão E quero ser a voz que ouvi-me e forçar Que não importa a distância, ele vai te alcançar Que não importa a distância, ele vai te alcançar Palhaço Valeu gente! Apaga, tô parecido com o Neymar É tudo gestalt É tudo gestalt É tudo gestalt E aí E aí E aí Obrigado.